Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos treinar o Demichilis no nível Max. Pegando agora deixa o likezão e vai Nicole! Tu conseguiu tirar algum lendário na box do Bayern de Munique? Se tu conseguiu tirar algum deles aí eu deixo nos comentários. Quem tu conseguiu tirar e como que tá no jogo? Tapelão, não tapelão? Porque tem um Rummenig na box só que promete também. E esse Demichilis me parece um dos melhores zagueiros do jogo. Vamos lá então. Vou treinar aqui no nível Max. Em breve vai ter uma gameplay desse Demichilis aí para vocês e também vamos testar ele no x1 contra vocês. Vamos começar aqui com treino de nível. Colocar vários programas de treino nele. Agora vou clicar aqui em prosseguir. Beleza! Treinado! agora vamos para progresso do jogador. Ele pegou 24 pontos de progresso. Aqui progresso do jogador. Vamos em atributos do jogador. Em atributos. Agora vamos lá. É em... talento defensivo. Desarme, agressividade, dedicação defensiva. Vamos colocar nove. nove. em cabeceio, salto e contato físico. Repetindo, cabeceio, salto e contato físico. Vamos colocar quatro. força do chute, velocidade e resistência. Vamos colocar quatro também. E em... talento ofensivo, aceleração e equilíbrio. Vamos colocar um. aí. Esse é o treino do nosso querido Demichilis, jogador do Bayern de Munique. Agora a tendência é que ele pegue 95 de over. Vamos clicar aqui em prosseguir. É assim que tu tem que treinar teu jogador. Olha só como ficou a fichinha dele. ver. Vamos agora clicar aqui em prosseguir. Jogador treinado. Sucesso no progresso do jogador. Beleza. Agora vamos lá para... é... plano de jogo. Aqui normal ele pegou 92. Agora vamos pro plano de jogo, ver quanto que ele pega com o time estando 100%. Lembrando, Mythos, em breve eu vou soltar um vídeo para vocês como tu faz para deixar teu time 100% no nível máximo. Em breve terá um vídeo aí para vocês de como tu deixar teu time 100%. Bora buscar aqui o Demichilis. Cadê ele? Não, não é você. Cadê? 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 Não, você não. Você não, Deco. O Deco. Para aqui buscar o jogador que eu treinei. Não, mano. Você não. Você também não. Cadê? Cadê ele? Acho que ele tá lá. Tá aqui. Encontrei. Tá aqui, ó. Esse é o Demichilis. Vamos colocar ele no jogo para ver quanto que ele vai pegar. E tá aí, ó. Demichilis pegando 95 de over. Esse é o nível máximo dele. Bota uma olhadinha na cartinha dele. Detalhes. Ele tem 1,85m de altura. Estilo de jogo. Ele é um defensor criativo. Estilo de jogo do time. Posto de bola. Top. Eu gosto de jogar com guardiola. Posto de bola. Bem bacana. Contra-ataque rápido. 70. Ó, mano. Ele se... Ele se casa com praticamente todos os técnicos, ó. Ele se casa com praticamente todos os técnicos. E se dá bem com o técnico guardiola, que é posse de bola. Fique de olho nisso. Atributos. Ficou assim os atributos dele. Com 90 de desarme. Agressividade 93. E salto 90. Foi assim que ficou os atributos do nosso querido Demichilis. Agora vamos ver as habilidades. Que ele tem a cabeçada, passa na medida, interceptação, superioridade aérea. Dá carrinho, tem um afastamento acrobático e tem também o espírito de guerreiro. Essas são as habilidades do Demichilis. Está aí a caixinha dele para vocês. Bora aqui ver onde ele se comporta melhor no jogo. Lateral direito, 74. Lateral esquerdo, 74 também. De volante, 88. De MLG é 74. E a posição dele mesmo é zagueiro, viu? Pegando 95 de over. Essa é a posição do Demichilis. Está aí, treinado para vocês. Agora é só ir para uma... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Soltar uma gameplay dele depois aí no canal para vocês. Para ver se vale a pena ou não. E também em breve vai ter um X1 aí no canal, ó. Testando o Demichilis. É... Jogando contra vocês no X1. Será que esse zagueiro é bom mesmo, Mito? Promete aí, ó. Pegando 95 de over. Eu pensava que o overall deles... Eu pensava que ia bater na casa de uns 98. Mas não, ó. Esse é o overall máximo, 90. Em 5, o overall do Demichilis. E promete ser um dos melhores zagueiros do jogo. Em breve, gameplay dele aí no canal. Tamo junto, deixa o likezão. E vai, Nicole. Vai, Nicole. Esse é meu patrão... O Demichilis 100% treinado no nível máximo. Valeu, Mito. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.